Foi só pegar na viola, veio a minha inspiração Pra falar de coisa nossa, vai aqui minha opinião Peço aos programadores do rádio e televisão Mais espaço aos roleiros, aos caipiras verdadeiros Que mantém a tradição Também aos compositores, que revela a natureza Dá nos versos a beleza que existe lá no sertão Entre os apresentadores, tem um que a gente admira O jeito que a gente gosta Tô falando do Luiz Rocha, do nosso Brasil caipira Olá amigos do Brasil caipira O Brasil caipira Cassiano e Diquinho, tudo bom Cassiano? Tudo bem Sr. Luiz? Prazer em encontrar vocês aqui, para a banda de São Paulo Graças a Deus, prazer é o nosso de ter voltado aqui com o senhor E revê-se todos esses amigos nossos aí E você Diquinho? Graças a Deus, tudo bem né Luiz? Tô escapando com os poderes de Deus Tá bom demais né Tá bom Cassiano e Diquinho Eu posso até ter demorado a achar vocês Mas depois que descobrir Eu tenho um judiado de vocês Chamando vocês pra participar do Brasil caipira Mas aí eu tava meio Fiz sua cirurgia Mas agora graças a Deus eu tô bem E falei, vamos lá E eu toda vez eu tenho o prazer de falar com o seu amigo de vocês E ó que tem muito famosão Que na minha opinião vocês são me ó Ô Sr. Luiz, muito obrigado Muito obrigado Sr. Luiz, eu queria Tem um menino lá que é muito fã do senhor O Márcio e a Vandeleia E ele não aceitou E eu mandar uma mola pra ele Que é o senhor que tem que mandar um abraço pra ele Márcio e Vandeleia Lá em Santo Maio de Aquino Márcio e Vandeleia Vocês devem ter um gosto mais ou menos Que pedir Deus esse abraço Se eu quero um abraço é dele Mas vai que se é o seu gosto Tá atendido Um abração pra vocês dois Tá bom E agora Vamos arredondar esse abraço Pra esse casal Vocês Cantando do Porta Alegre Delcide Alves Rosa Branca Vamos lá No quintal da minha casa Formei um belo jardim Brantei rosas perfumadas E o lindo pé de jasmin Eu perdi a rosa branca Perdi também seus carinhos Você foi a escolhida Rosa branca preferida Pra ser dona desse ninho Em prazo de pouco tempo A rosa branca brotou Foi crescendo e floresci O grande fruto do amor O amor da rosa branca Grande amor que não tem fim Perfume explode no ar Vem rosa branca me amar Vem viver perto de mim Os botões criou semente Aumentou massa roseia Criou mais um pé de flor Um broto de trepadeiro Um broto de trepadeiro O jardim ficou mais lindo Enfloresceu nosso amor Bruto de um casal feliz O filho que sempre quis Este anjinho encantador Ao decorrer do tempo Minha rosa desflorou Foi perdendo seu perfume Suas flores também murchou As folhas se alirejaram Pra longe o vento levou Porque cresci nessa hora A rosa branca foi embora Nunca mais ela voltou Cassiano e Diquim Eu tive a sorte de achar a dopa doce já pronta e boa E através do Brasil Caipira Eu acho que eu contribui um bocadinho Mostrando você pro Brasil inteiro E eu acho que não tem um cantador Ou quem gosta de ouvir esse estilão nosso Que não conhece vocês, né? Graças a Deus, senhor Luiz Senhor, Deus pôs o senhor no nosso caminho E abriu muita porta pra gente Foi Graças a Deus Outro dia eu estive com Tião Goiano e Odilon Aí o Odilon falou que não sei aonde Ele tava fazendo um show E o Odilon disse que você tava num cantinho lá De Monoqueixa, admirando E ele conheceu você Ele disse, eu sou fã daqui, acabou Que ele tem que vir aqui pro meio de nós Então, eu tive o mesmo prazer de estar com o Tião Goiano e o Odilon Canta bom também, né? Graças Nossa, que coisa boa, né? O Tião não tem comentário O Odilon não tem comentário É uma das grandes duplas do Brasil É, que nem eles dizem É melhor evitar, né? E eu sei de que satisfeito com o bala da louca Nossa, se melhorar a estraga Então manter conservada assim Faz bom, né? Bom demais Com Deus Ó, então vamos Mostrar mais uma cantiga Que é da Desde a primeira vez que eu conheci Eu sei se você já cantava esses trem E lá de cima Que o seu pai Olha aí pra nós Porque Acho que ele não falhou Uma vinda do ser no Brasil Caipir Naqueles encontros Ele sempre rende Ah, eu falava que você tinha feito o convite Ele era a primeira É Então eu vou pedir pra vocês cantar Do Valdomiro Vaz Seu pai E do Cassiano Saudade de Cabo No recanto Onde eu nasci O lugar que eu vivi Um dia voltei Pra remper A bela morada E a companheirada Que lá eu deixei Eu senti Um grande arrepio Quando vi o rio Que me levou em dinheiro O sol mostrava seu brilho Clareando os trilhos Que me espaciam Ainda tem a grande paineira A bela porteira Toda apodrecida Na minha mente vazia Parece que eu via As suas batidas Como é bom a gente voltar E poder pisar Na terra querida A saudade deu um caboclo Ali estava um pouco Da minha vida Ainda vi o ouro tamanhoso E o cantar choroso Do meu velho tio Papagaio voando Papagaio voando de dois Boletas de arroz Na beira do rio O muncholo d'água E a casa de tábua E a erosão destruiu Não vir mais o passar de boiada E as velhas estrada O asfalto cobrir Este é o meu reino encantado Meu berço adorado Que eu deixei um dia Não saiu mais do pensamento Desde o momento Dos que eu partia Eu nunca me conformei De lá eu deixei O que eu mais queria O meu coração sempre diz Que eu era feliz E não sabia Na varanda ainda encostado Melho abandonar O carro de boi Foi aí que eu percebi Que eu envelheci E o tempo se foi A saudade bateu no peito Não teve outro jeito Então eu chorei Não contendo tanta emoção De joelhos do chão A terra eu beijei Amigos do Brasil Caipira Desde que eu me entendo Por gente Depois do leite de peito De mãe O que mais esteve presente Na minha vida É farinha de mandioca Ela esfria o que está quente Engrossa o que está ralo E aumenta o que está pouco E agora que eu achei A maior farinha de mandioca Do Brasil Caulim Você está vendo aqui E eu quero que ela esteja presente Em todos os municípios Nos bairros Nos estados E na mesa De todos os brasileiros Farinha de mandioca Caulim Essa sim Cassiano e Diquinho O homem está aqui perto de nós O João Pissirilo Essa música Certão Foi meu Deus Que fez você Já é Você já gravaram Ou está num projeto Está num projeto Isso é um presente novo Que nós ganhamos E o homem É tão fã de vocês Que veio de lá Para ver vocês cantarem E veio E ainda ajudou Nós na viagem É não O senhor tem uma ideia Eu tenho ideia Do Tanque Lebão E olha o que eu fiz Para trazer Para cantar pela primeira vez Você precisa ver É mas ele vai voltar Vai sim Ele vai vir E aí Para mim Como eu não conheço Nada dela Eu vou pedir Para me escutar Pela primeira vez E ele Prestigiar Prestigiar Pode ser? Pode ser Sertão Foi meu Deus Que fez você Então permita-me Eu viver Aqui um pouco As coisas Sempre que eu Consigo E por aqui Já construí A minha casa De acabou Hoje eu respiro Entre matra E floresta Sinto o perfume Natural Da minha rosa Que todo dia Tem flor E desabrochando E enfeitando O sertão Desta palhosa Sertão Foi meu Deus Que fez você Para brigar Meus amigos Passarinhos E todo dia Vem aqui Cantar comigo Pois tem abrigo Na comunheta Por rechim Doar nas entranhas Da serra Nasce as minas E vem correndo Até a porta Da cozinha Faço uma buco Com a folhadinha E vou tomando Sua água Bem fresquinha Sertão Foi meu Deus Que fez você E vem o homem Fazendo a destruição Já não se ouve O espanto de pintação Já não se ouve O cantar do azulão Como é difícil Ouvir o emango azul Pássaro preto Já está em extinção Este é o lamento De um caboclo caipim Que me inspira Pra fazer esta canção Sertão Foi meu Deus Que fez você Com muito espaço Para as correntes Do rio Você que vive Longe da cidade grande Onde as empresas Ainda não poluem Os passarinhos Se alimentam Em sua armada Onde o lixo Por aqui É realidade Não temo O homem Como um predador E pode vir Fica um pouco Em liberdade Cassiano Cassiano Ediquim Como transmitiu Uma mensagem Para o bem É dificultoso Cair na caixola Do povo É o que é difícil Mas o alerta Vem do homem Do interior Você viu Chegou através De cantiga Dando um recado Para as autoridades Isso é que é O bom da música caipira Coisa boa E por falar em Coisa boa É o que vai sentir O povo em casa Recebendo um abraço Um alô De vocês Cada um escolhe Um móizinho E distribui o abraço Então eu quero Mandar um abraço Para o pessoal Lá de Pedregulho Que Ajudaram a gente A montar um som Eu Como é muita gente Eu vou falar O Claudinei Com todos os seus amigos Lá de Pedregulho Toda a família Todos os amigos A gente vai mandar um abraço Para o povo De lá de De Tirapuã Que é o Vicente A Bela A Débora A toda a família O Davi Com a família A Raquel O Renato Mais a minha filha Gisele E vamos mandar um abraço Para o Reginaldo Mais a Gorete Mandar um abraço Para toda a minha família Todo o meu povo Né Nós temos que mandar um abraço Para o Peninha Né de Quim Isso Peninha também E para o Sol Enéia Mais a dona Vitória Isso E para o Danios Mais o Reginaldo E os menininhos Heitor e Arthur E agora você é remédio O resto Então eu não vou falar nome não Porque a gente esquece alguém Né Então eu vou oferecer Para todo mundo Que estiver ouvindo O Brasil Caipira Né Sim Sempre é fã do seu aqui O Brasil Caipira E para a Selena Que está aqui com nós Com o João Cirilo Pissirilo Né João Pissirilo É E para todo mundo Que estiver ouvindo O Brasil Francisco Ribeiro Francisco Ribeiro De São Paulo Mandar um abraço Para o Mirto Lá de Franca O Mirto As pessoas que Deu as de mão Para a gente O Ricardo Vilela O Ricardo Graia O Márcio Chibatadão Vandeleia O Tiago Caçando Essa família Toda nossa Lá de Viola Tá bom E agora Uma conhecidona Mais cantada Do jeito De vocês Do Zé Fortuna E do Paraíso Canga do Tem Isso Vamos mandar essa mora Para a Dona Cruz Isso aí Com a canga De madeira Os pões carregam A carga No velho carro Em seu vai e vem A canga Do meu destino Carrego a vida A vida Carrega As dores Que o mundo tem As dores Vem do meu sonho Despedaçado Na estrada Esburacada Que me ficou Por onde Puxei meu carro E a dor Desfeito Até que a canga Do tempo Me calejou Todos temos Nossa canga Mas nós não Vemos Puxando a pesada Carga Da solidão Até que o carro Da vida Um dia Para No lama Sal Sem saídas Do coração Puxando a pesada Ganga de madeira Porte Foi se gastando Pelas estradas Batidas Desses Sertões A canga Do meu destino É bem Mais dura Porque foi Feita Por muitas Ingratidões Sobra De amor Esticaram Pelos Barrancos Recordações Recordações Se perdeu Nos areou Ficou O pó Da saudade No cabeçalho Eu choro De mim Amado Em seus Cocóis Todos Temos Nossa Câmbia Mas Nós Não Veremos Puxando a pesada Carga Da solidão Até Até que o carro Da vida Um dia Para No lama Sal Sem saídas Do coração Cassiano Cassiano Rosa Branca Nossa Muito obrigado Meus amigos Muito obrigado E a gente queria mandar um abraço A Dona Zilda Ela está meio perrinha A gente está precisando De um punhado de abraços Mandar um abraço Para ela E agradecer a Deus Por nós estar aqui E mandar um abraço Para todos os nossos amigos De cárcere Todos os companheiros Isso Tá Por enquanto está arrematado Está arrematado Graças a Deus Então está bom E você Deixa eu fazer um intervalinho Eu volto Gurinha Você sabe que Formiga sabida Não corta Beirão no formigueiro Brasil Caipira Brasil Caipira Olha nós aqui de volta E faz um tempão Que o povo vem pedindo Para eu trazer Esse caboclo aqui E agora eu acho Que vou agradar vocês Mais uma vez No Brasil Caipira Cacique e Pajé Tudo bom Cacique? Tudo bem Graças a Deus Aqui Deus é supremo Na aldeia Índio fala Tupã E graças a ele Estamos novamente Aqui com você No Brasil Caipira Um abraço do Cacique E um abraço do Pajé Vocês estão me dando Uma de mão boa Que é sempre o povo Cobrando a presença De vocês no Brasil Caipira E eu aprendi Até com vocês Tudo tem A hora certa Então nesse momento Que tem de gente Satisfeito Com a presença De vocês E ainda mais Que vocês vão mostrar Umas cantigas das boas É isso aí Luiz É um prazer Muito grande Para nós Poder Estar com você Novamente De tantos e tantos Anos aí Que a gente é amigo E já gravamos Tantos programas juntos E esse é mais um Para nós É mais um Dos muitos Que eu acho Que a gente ainda vai Se encontrar E fazer bom Para o povo Com certeza E vamos começar logo Eu dessa vez Eu não pude escolher Ainda bem que escolheram Porque tudo vocês é bom Então Vamos começar Com uma do cacique E do Ademar Braga Casinha velha Casinha velha Vamos lá Casinha velha De paredes buracada Que eu encontro Abandonada Na fazenda Aparecida A sua porta Já não tem Mais dentramela E a madeira Da janela Já está Apodrecida Sem varanda Nem sarilho Na cisterna Só tem um banco Sem perna Que foi parte Da mobília Casinha velha Que não tem Mais serventia Já foi linda Moradia De uma bonita Família Casinha velha Que ficou tão esquecida Fez parte da minha vida E ainda vive em minha mente Eu bem me lembro Eu bem me lembro Tão bonita Que ela era Tinha um pé De primavera Cobrindo a porta Da frente Tinha um terreiro Com areia Bem branquinho Eu rodava O meu carrinho De madeira E carreté Tinha um piquete Um pouco mais pra cima Um pé De laranja Lima Que era doce Que nem mel Casinha velha Casinha velha Não tem cerca E nem quintal Virou pasto Cafézal Que existia Antigamente E o corguinho Em que eu pescava Lambari Já não passa Mais aqui Já morreu Sua nascente Também morreu Alegria Roseira Do meu pé De pitangueira Só restou Mesmo a saudade Casinha velha Que já foi Minha mansão Eu lhe peço Meu perdão Por morar Lá na cidade Casinha velha Nossa vida Separece Também o meu Alicerce Já sofreu Tantos danos Já não suporta Mais o peso Da saudade Corruído Pela idade E por tantos desencantos Casinha velha Eu vim pra me despedir Do recanto Onde eu vivi Com meus irmãos E meus pais Casinha velha A vida é mesmo assim Todo dia tem seu fim Adeus para nunca mais Cacique, pajé Vamos divulgar Sobre esse trabalho novo Você está com Novo Já está esparramado No Brasil Na plataforma Nesse extremo moderno Esse CD O Luiz A gente Gravamos Faz um ano já Já faz um ano Mas A gente trabalhou Pouco ainda Porque a música Tem que ser bastante Trabalhada E divulgar bastante Mas já tem várias Rádios do Mato Grosso E Paraná Que está tocando Essa música de trabalho Que é do Mais recente E a gente Acredita nessa música Porque Vários lugares Que a gente mostrou O pessoal falou Pajé Essa música é muito bonita A letra A melodia Encaixou certinho E o pessoal falou Não Essa aí é a música Toda que vocês gravaram É bonita Mas essa aí Acho que é a música De trabalho Tá Vamos Trabalhar nessa Mas você sabe Como tudo que vocês fazem É bom Às vezes Você escolhe Para trabalhar Um e o povo Escolhe outro Por isso que é bom E vocês terminam Tocando Que é bom Foi o caso Do Pescador e Cateleiro Na época Em 78 Foi gravado O primeiro LP E trabalharam a música Não me fale de amor A Chanta Eclair Trabalhou Tocou muito Aquela música Pegou o Pescador e Cateleiro Tá bom Tomara que pegue todas Então Eu vou até mandar um abraço Para o Vitor Raoni Que é meu parceiro De composição também Lá moro em Brasília Então Do Vitor Raoni Do Ney Porque vim parar aqui Vamos lá Hoje a tampa Do coração Tomei coragem Abrir Ao rever tudo Eu me pus A refletir Numa viagem Então pude comparar O jeito que era E hoje tudo Como está A estrada velha Com saudade Então peguei Feito criança De tristeza Eu chorei Não vi minha casa E não vi a minha mãe Não vi papai Também não vi meus irmãos Quanta saudade Do velho carro de boi Da roça Da baixada E do tempo que foi Morando na cidade Ainda não compreendi Meu Deus me diz Por que que eu vim Parar aqui As marcas do meu rosto É fácil notar Também meus olhos Sempre triste De chorar O tempo foi sempre O pior Amigo da minha vida As marcas do meu rosto É fácil notar Também meus olhos Sempre triste De chorar O tempo foi sempre O pior Amigo da minha vida A estrada velha Com saudade Então peguei Feito criança De tristeza Eu chorei Não vi minha casa E não vi a minha mãe Não vi papai Também não vi meus irmãos Quanta saudade Do velho carro de boi Da roça Da baixada E do tempo que foi Morando na cidade Ainda não compreendi Meu Deus me diz Por que que eu vim Parar aqui As marcas do meu rosto É fácil notar Também meus olhos Sempre triste De chorar O tempo foi sempre O pior Amigo da minha vida As marcas do meu rosto É fácil notar É fácil notar Também meus olhos Sempre triste De chorar O tempo foi sempre O pior Amigo da minha vida Olá amigos do Brasil Caipira E todos que aprecia A boa cantoria de viola Eu fiz uma parceria Ó Daqui Faço frete por aplicativo Entrei nessa modernagem Em parceria com uma grande empresa E eu quero que vocês Zelem dela Igual ao zelo do Brasil Caipira Então aquela dor de cabeça De fazer uma mudança Um frete Tá resolvido Faço frete por aplicativo Você baixa o aplicativo Aí você tá Na modernagem conectada Alguém também baixou o aplicativo E quer fazer uma mudança O caminhoneiro Será avisado imediatamente Aí negocia o valor Da mudança Do frete Diretamente Com quem vai transportar E com quem precisa Fazer a mudança Tá bom? Tá aparecendo aqui No rodapé Todo jeito De você falar Com esse povo E acabou aquela dor de cabeça E vamos mudar Pra qualquer canto do Brasil Faço frete por aplicativo É o caminho da modernagem Equipajé É certo que os fãs Cobram lançamento Pra ter até Como juntar com os outros Quem é fã mesmo Quer tudo Que o artista lançou Mas Vocês têm Repertório Que dá pra fazer Show o resto da vida E tudo bom De música Até que não foi tocada Que se vocês não falarem O povo pensa Que é um novo lançamento Muita gente pensa Que é nova É O repertório Luiz E graças a Deus A gente Sempre escolheu Um repertório bom Mesmo porque O segmento Da dupla Desde o começo Sempre gravando Coisa boa E a gente Leva isso a sério Tem muito compositor Mandando letra Pra mim Lá pra nós Mas com as coisas Que não é Nossa cara Então A gente não grava Agora quando a coisa É boa Tem história Tem É raizão Aí a gente grava E agora Então Essa aqui Tem um bocado De gente Nas aldeias E no centro urbano Que canta com vocês Vou pedir pra vocês Cantarem do Jesus Belmira e do Cacique Laço da Saudade Laço da Saudade Essa música é muito pedida Uma letra maravilhosa A gente viaja nela Nós vamos lá então Pra todo o Brasil E pelo mundo Seu programa hoje Não é só Brasil É o mundo É o mundo inteiro Graças a Deus Laço da Saudade Domingo à tarde Remoído de cansaço Pus a rede no terraço E balançando adormeci Talvez puxado Pelo laço da saudade Sonhei deixando a cidade E voltando onde eu nasci Entre a ramagem Maquiada de poeira Pela estrada boiadeira Eu cheguei ao pôr do sol Eu fui pisando Sobre a ralva verdejante E senti por um instante Pisar no verde lençol Eu vi o gado Ruminando na invernada Houve o pio da palhada No iambu chororó Vi a paneira O curral e o mangueirão E um velho carretão Já é coberto desse pó Vi as abelhas Revoando no enxame Entra cerca de arame Vi a nascente da mina Lavei o rosto E bebi água com as mãos Contemplando a perfeição Da natureza divina Vi meu cavalo Relixar na estrebaria Os guardados que um dia Deixei no velho baú Vi barrigueira Chichador e travessão Eu mesmo fiz a mão Concedem de couro cru Vi meu chapéu Par de botas e a cineta Uma espora sem roseta Que eu quebrei no rodeio Eu vi o laço O merrante e a guaiaca Protegidos pela capa Pendurada no esteio Eu vi mamãe com o vestido de bola E papai com a viola De cravelhas de madeira Neste momento Eu acordei tão tristônio E revivendo o meu sonho Eu chorei a noite inteira Tudo que vi Sei que não reverei mais Porque ao perder meus pais Para tudo disse adeus Mas não lamento Meu sofrimento profundo Porque tudo nesse mundo É por vontade Cacique, pajé Agora, como vocês tinham perguntado Eu sei que não há lembra de todo mundo Mas cada um separa um bocadinho aí De parceiro, de amigo, de fãs E estica uns abraçamentos aí pra eles Então, Luiz Primeiramente, mandar um abraço pra família Da gente lá Em Santo André Pra Laíde, minha companheira E os quatro filhos E eu queria mandar um abraço Bem forte Lá pra Irapuru Onde nós estivemos fazendo o show Agora há pouco tempo Mandar um abraço lá pro pessoal E foi uma festa muito boa E mandar um abração pra Irapuru Mandar um abração pra Campo Grande Fizemos um show lá com a Mirsater Na festa Foi muito bom Mais de 20 mil pessoas Foi muito legal E um abraço também Que nós acabamos de fazer um show Também aí há pouco dia Lá em Cascavel Professor Sebastião E todo aquele pessoal de Cascavel, Paraná Eu quero mandar um abraço Primeiramente pra minha Pra chefe da tribo Que veio comigo hoje Pra gravar o programa aqui E pro casal de Jaguariona Que sempre acompanha a gente também E pra Florinha Onde a gente esteve também A Florinha Na festa de Reis Dia 6 de janeiro E pra toda a minha família Pros filhos Pros netas O prefeito Duda O prefeito Duda Lá em Florinha Foi muito bom Pra Isadora e pra Isabela Né? Pra netinha Tá bom E também, Luiz Pra um grande fã seu O Pipo da Viola Lá de Da França Ah, ele sempre Ah, eu já conversei com o Pipo Eu já conversei com ele É um grande abraço pra ele Ah, falar nisso Eu ia esquecer Pra Alzira Duarte Mora em Toronto Lá no Canadá Não perde um Brasil Caipira Pega o link lá do programa E disse que o dia que voltar ao Brasil É pra avisar Que ia aparecer por aqui Lá no Canadá No Canadá Rapaz E ela tá espiando vocês Agora lá é Já é quase noite Mas trabalha direto Então tá vendo nós O índio lá é civilizado Lá Lá é O índio manda Então, falar nisso Esse título aqui Eu me ponho a pensar Já escutando essa música É muito preparada Pra ser mesmo É Do cacique João Ferreira Pensando eu vejo Faz tempo que a gente não canta ela Mas vamos lembrar, né? Vamos Moda de viola Vamos lá Pensando eu vejo Meus velhos tempos Da minha vida Tão passageira Vejo a fazenda Santa Cecília Cheia de gado Em todas as mangueiras Vejo um terraço Cheio de moça Vejo um cavalo Dentro da cocheira Esse pagão Vejo ele pulando E me derrubando Na ribanceira Pensando eu vejo O som de um berrante Vejo a boiada E o poeirão Eu vejo alguém De uma janela Com o seu lenço Acenando a mão No pensamento Eu vejo meu pai Chegando a espora No seu burrão Vejo o cargueiro Vejo o cargueiro De uma comitiva Lidar com gado Foi minha paixão Pensando Eu vejo a capelinha Naquela estrada Eu passava Comboi Ali morreu Seu Francisco Chaga Meu pai É quem sabe Contar como foi Eu vejo um bando Eu vejo um bando De maritaca E papagaio Voando de dois Vejo a vazante No fundo de casa E naquelas Vajas Colheta De arroz Pensando Eu vejo Aqueles rodeios E muitas festas Que eu participei Muitos Festeiros Por devoção Sempre fazia Festa de reis Naquelas Festa O povo animado Alembro os carinhos Que alguém Me fez Esse alguém Que hoje vive Ao meu lado E todos Meus agrados A ele Eu dediquei Cacique Pajé Foi muito bom Reencontrar com vocês E como Sempre falei O Brasil Caipira É nosso Estamos à disposição Se por acaso Eu às vezes Demorar Chamar É porque Farpar da idade A ver Muita dupla Eu Não lembrei Mas vocês também Podem me cobrar Ó Nós queremos voltar Aí Tá bom? Beleza Beleza Falou O Luiz Rocha A gente Agradece muito O Brasil Caipira Toda a produção E a gente Fica muito contente Poder participar Mais uma vez Com você Aqui no seu programa Nosso carinho Nosso abraço A todos os seus ouvintes A todos os nossos fãs Tá Combinado É isso aí Um grande abraço Do cacique Até uma próxima Se Deus quiser E um grande abraço Do pajé E pro ser de casa Hoje a gente vai ficando Por aqui É melhor terminar Com gostinho De quero mais Do que não aguento mais Fiquem em paz E até o próximo encontro Brasil Caipira Tradição Cultura E respeito E até o próximo encontro Obrigado.